E aí, pessoal! Beleza? Aqui em Fala Vini e Weiner, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje, eu vou reformular, vou reconstruir o time do Barcelona. Ontem, o time deu mais um vexame na Liga dos Campeões, foi derrotado por 8x2 para o Bayern de Munique, num jogo que, inclusive, se terminasse 12x13 não seria nenhum absurdo, até porque o Ter Stegen salvou por diversas vezes o Clube Catalão, fora que o Barça já vinha passando vergonha em outras rejeições da Liga dos Campeões. Então, até por muitos jogadores do elenco já estarem com mais de 30 anos, o time precisa dar uma rejuvenescida. Então, nesse vídeo aqui, eu vou sugerir treinador e outros nomes que eu traria para o time titular do Barça. Então, depois você corre nos comentários, diz com quais nomes você concorda e quais nomes você traria para que o Barcelona voltasse a ser temido. Demorou? Antes da gente começar com esse vídeo, fortaleça já deixando o seu like. Quem for novo e gostar do conteúdo, peço que se inscreva no canal para mais vídeos assim. Compartilhe o vídeo com os amigos e também me sigam no meu Instagram, arroba Vinny Weiner. Demorou? Agora sim, bora começar! Vamos começar com o goleiro. O goleiro é uma coisa que eu não mexeria, até porque eu vejo o Ter Stegen ainda como um dos melhores goleiros do mundo. Ontem ele salvou o Barcelona de perder de 13, 14. É um excelente goleiro e, para mim, não teve culpa em nenhum dos gols que sofreu ontem. Então, acho que de goleiro, o Barcelona está muito bem servido há muitas temporadas. Não é de hoje que o Ter Stegen vem salvando o clube por diversas oportunidades. Na lateral direita, com certeza, tem que mexer. O Semedo é um péssimo marcador quando vai ao ataque e não tem tanta eficiência. Mas, realmente, a primeira função do lateral é defender. Então, o Semedo nem isso faz direito. Então, acho que o Barcelona nem precisaria ir ao mercado. Já tem um jogador que pertence ao Barça, só que está emprestado ao Real Betis, que, no caso, é o Emerson, ex-lateral do Atlético Mineiro. É um cara que o Barcelona pode ter ele para a próxima temporada. É um cara novo e que foi bem jogando pelo Betis. Então, daria uma oportunidade para o Emerson, que é um lateral de muita qualidade e também de muito potencial. Agora, na zaga que a gente começa a fazer as primeiras contratações. O primeiro nome seria do Dayot, o Pamecano, zagueiro francês, destaque do Leipzig. Quem vem acompanhando o Leipzig nessa temporada, ou pelo menos acompanhou o jogo Leipzig e Atlético de Madrid, viu que o Pamecano é um excelente zagueiro. Ele tem uma saída de bola muito boa e é um zagueiro completo. Tem força física, tem bola aérea, é um zagueiro muito rápido, então ele tem uma ótima recuperação. E ele tem uma coisa que favorece muito o estilo de jogo do Barcelona de toque de bola, que é o quê? O Pamecano tem um passe bom, sabe sair, mas é um zagueiro que tem coragem, tem força para sair e dar umas arrancadas para poder dar uma clareada no jogo. O Pamecano hoje está avaliado no Transfer Market em 45 milhões de euros, é um ótimo jogador. Esse, sim, ao meu ver, seria uma grande contratação. O outro zagueiro, é um zagueiro de apenas 19 anos, que inclusive era do Barcelona, só que foi para o Manchester City e agora pode voltar. O Barça está realmente de olho nele, que é simplesmente o Eric Garcia. Jogador que tem mais um ano de contrato com o Manchester City, já disse que não vai renovar. O Guardiola já sabe que vai perder ele e ele pode, dessa forma, estar voltando para o Clube Catalão. É muito bom quando tem um jogador que já sabe o que é o clube, foi criado no clube, porque isso, querendo ou não, desenvolve mais sentimento. O Barça sempre foi um time que priorizou muito as categorias de base, então pode ter o retorno de um velho conhecido. Eric Garcia é um cara que pode crescer muito, então eu iria atrás dele. Hoje está avaliado em apenas 16 milhões de euros. Na lateral esquerda temos mais um jogador que também pertencia ao Barcelona, fez base no Barcelona e hoje está no futebol português, jogando pelo Benfica. Estou falando do Grimaldo, hoje o Grimaldo está com 24 anos, jogador espanhol, também com bom apoio, força defensiva, então acho que seria um nome interessante. O Barça dá uma estruturada no sistema defensivo com nomes mais jovens, mas no caso do Eric Garcia e do Grimaldo, são jogadores que conhecem o clube e sabem o que significa futebol clube Barcelona. Agora a gente vai para o meio campo, onde no meio campo a gente não vai mexer tanto. Primeiro nome do meio campo? Mihalen Pjanic. Pjanic foi envolvido aí numa troca com o Arthur, é um cara que chega da Juventus, pode dar um tom de experiência no meio campo, tem um passe legal, tem qualidade na bola parada. Pjanic, Bosnia de 30 anos, acho que pode ser esse primeiro nome que aí entraria no caso no lugar do Busquets. Eu acho que Busquets, o Piquet, a Alba, nomes importantes que eu estou tirando da equipe, talvez já tenham chegado ao limite dentro do clube. São nomes aí que estão com mais de 30 anos, o Piquet 33, o Busquets se não me engano 32 e o Alba 31. Então, mesmo que esses nomes sejam nomes consagrados, precisa rejuvenescer eles também, ou pelo menos tentar modificar um pouco. No caso do Pjanic para o Busquets, não é tanta diferença de idade, mas o Pjanic é bem mais dinâmico. E aí um outro nome do meio campo, é um nome que já está lá, é um nome que eu manteria, porque tem muito potencial, é jovem, mas assim como todo time, não foi bem nessa temporada. Estou falando do holandês Frank De Jong. Foi uma grande contratação do time do Ajax, muita gente colocou expectativa no De Jong, e eu acho que é um cara que, no meio campo certo, com o time do Barcelona ajustado e com um bom treinador, eu acho que o De Jong ainda pode render muito. É um cara que joga muita bola, tem muito a evoluir, ao meu ver. E aí o outro meio campo, assim como o Grimaldo, assim como o Eric Garcia, também é um jogador da base do Barcelona, só que hoje muito mais experiente, inclusive motorzinho do Bayern de Munique. Estou falando do Thiago Alcântara. Ele saiu do Barcelona há um tempo atrás, porque o meio campo do Barça era formado pelo Xavi, o Iniesta e o Busquets, então como ele não teria oportunidades, ele acabou saindo. Hoje ele é fundamental para o bom desenvolvimento do futebol do Bayern de Munique, inclusive ontem jogou muita bola, só que é um cara sem mídia, então muitas vezes ele passa despercebido. Mas o Thiago, que faz o jogo girar. Eu acho que o meio campo com o Thiago, o Pjanic e o De Jong seria sensacional, até porque o Thiago não tem só um passe bom como o De Jong e o Pjanic. O Thiago, além de tudo, é um cara muito habilidoso, então ele iria certamente fortalecer muito o ataque do Barça. E aí agora a gente chega no setor ofensivo, onde eu acho que o Barça precisa de sérias alterações, por quê? Na defesa, qual que é o principal problema? A defesa estava ficando velha e tinha muitos problemas de marcação. No meio campo, qual que era o grande problema? Ao eu ver, que ainda é o grande problema. Precisa de mais dinâmica no meio e que os meio campistas saibam sair jogando, mas também se projetem ao ataque, consigam ajudar o ataque. Então o primeiro nome que a gente já mantém, obviamente, é o ídolo, o craque, Lionel Messi. O Messi com um time bom, um time motivado, o Messi volta a ser o Messi de 2019, o Messi de 2015, o Messi de 2011. Assim como todo grande jogador, o Messi precisa de um bom time também, que faça a bola chegar para ele, porque o Messi, querendo ou não, apesar de ter muita qualidade, não é um meia, então precisa que a bola chegue para que ele possa atingir o ápice técnico. O Messi é um cara que precisa de um meio campo que trabalhe bem a bola, a bola chegue bem nele, e ele tenha espaço para aí sim poder mostrar sua qualidade. Então é óbvio que o capitão, o grande ídolo do clube, permaneceria no meu time. Agora a gente vai para a ponta esquerda do ataque. Eu acho que um dos grandes problemas do Barça nas últimas temporadas é que o ataque não tem tido velocidade. O Messi, apesar de ser um cara veloz, hoje o Messi não tem o mesmo físico de 5, 10 anos atrás, quando dava diversas arrancadas. Então o Barça precisa de jogadores de velocidade. O primeiro nome para mim seria Sadio Mané, jogador que hoje está com 28 anos, multicampeão pelo time do Liverpool, fundamental para o esquema do Riham Klopp, avaliado hoje no transfer market em 120 milhões de euros. Grande jogador porque tem habilidade, tem muita velocidade e sabe finalizar, faz gols importantes. Então acho que o Mané, juntamente do Messi, poderia ajudar demais e serviriam muito bem o atacante, que ao meu ver poderia ser Erling Haaland. Atacante muito jovem do time do Borussia Dortmund, apenas 19 anos, mostrou já que sabe fazer gols, tem faro de gol, não à toa. Se destacou na Bundesliga, se destacou na Liga dos Campeões, se destacou pelo Red Bull Salzburg, então acho que seria um ótimo nome. Hoje ele está avaliado no transfer market em 72 milhões de euros. Então eu abriria a mão do Soares, que apesar de ser um cara que eu gosto demais, já está com 32 anos. Então acho que está na hora também de mexer no Soares e trazer um artilheiro mais jovem que possa sair por anos, ser o camisa 9 da equipe. Então resumindo do time até o momento, o que eu faria de diferente? Eu traria o Emerson de volta, então não teria gastos para o Barcelona. Quais que seriam os gastos? Aí vocês me perguntam, cara, como que o Barcelona iria ter todo esse dinheiro para ir no mercado? Claro que nem todas essas contratações dá para fazer, só que o Barcelona tem hoje jogadores que têm mercado para serem vendidos por valores altos. nisso eu incluo Felipe Coutinho, Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann e o próprio Semedo que eu critico muito é um cara que, por conta de hoje a lateral direita está meio escassa, é um cara que tem mercado e está bem valorizado. Aí agora para comandar todo esse time que eu montei e depois vocês montam de vocês aqui nos comentários para a gente poder trocar uma ideia, o técnico seria, obviamente, o Xavi. Eu acho que é muito importante, como eu disse no caso do Grimaldo, do Eric Garcia, do Thiago, jogadores que já conhecem o clube. No caso do Xavi, ele simplesmente não só conhece o clube, como fez parte da geração mais vitoriosa da história do Barcelona. Ele estava na geração do Ronaldinho, que fez o Barcelona dar um boom e estava também, era peça fundamental no esquema do Pep Guardiola. Então o Xavi hoje, treinador do Al-Sad, acho que é o nome ideal. Porque eu acho que, acima de tudo, o cara não pode só saber de futebol. O cara precisa também ter o respeito do elenco. E todo mundo certamente vai respeitar um cara que é multicampeão pelo clube, um cara que sabe muito de tática, um cara que tem principalmente o respeito do craque da equipe, que é o Lionel Messi. Então acho que seria fundamental o Xavi ser o treinador. Porque a partir do momento que você tem o vestiário na mão, você consegue desenvolver muito mais o trabalho tático e colocar a sua filosofia de jogo. Fora que o Xavi também traz aquela escola de Guardiola, de Frank Heikardt. Então acho que seria bem legal o Xavi voltar para o Barça agora como treinador. inclusive a própria diretoria sabe que ele é o nome ideal. Então isso é rapaziada. É dessa forma que eu remontaria o time do Barcelona para que na próxima temporada pudesse voltar a brigar para o campeonato espanhol, sonhar em ir mais longe na Liga dos Campeões sem passar esse tipo de vexame. Eu acho que assim o Barça poderia não só ter bons resultados, mas também voltar a apresentar um bom futebol que é uma coisa que o time está devendo, querendo ou não, algumas temporadas. Desde que saiu aí o Iniesta, o Xavi, o Neymar, querendo ou não, o time caiu bastante de rendimento e precisa recuperar isso. Até porque a gente está falando de Barcelona, um dos maiores clubes do mundo. Então é isso rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero profundamente que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir. Quem tiver gostado, deixa o like nesse vídeo para que o YouTube possa recomendar ele também para mais pessoas. Se inscreve no canal se for novo e tiver gostado do conteúdo. Compartilha esse vídeo com seu amigo que também está querendo fazer uma reformulação do Barcelona. Vocês gostam dessa discussão? Me sigam no Instagram arroba Vinny Weiner. E é isso aí. Tamo junto. até o próximo vídeo. Vinny Weiner aqui. Valeu, falou e fui! Fui!